Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia e hoje nós voltamos com Horizon Forbidden West. Continuando... Olha lá, tô falando. Peraí, calma. Continuando a nossa saga, nossa série aqui no canal em 4K no Playstation 5. É pra você poder ver, né? Em 4K que eu digo não que o jogo tá em 4K, tá pessoal? Mas que o vídeo está em 4K e o jogo ele tá rodando no modo desempenho 60.440, tá? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Eu tô amando e mais ainda ter vocês aqui comigo, velho. Então obrigado pelo carinho, pessoal. Tamo junto. Bora lá continuar exatamente do ponto onde nós paramos ontem. No último vídeo, né? Nós fizemos a missão onde nós conhecemos a Tilda. Eu tava dando um rolezinho pelo mapa, fazendo outros vídeos e tal. Por isso que a gente não tá mais lá na base dela. Mas a próxima missão, ela já tá aqui no mapa pra gente que é ir pra base. Então bora lá. Peço pra vocês que já deixem aquele like desossador pra auxiliar o nosso trabalho, tá pessoal? Vamos lá que tá louco, mano. Eu tô achando que a gente já tá no caminho final pro jogo. Vambora lá. Final do jogo, né? Espero que não. Mas vamos lá, vamos ver. Opa, calma. Que merda, né, mano? O Vral. O Vral. Caraca, brota. Quando você é ferido, tem que revidar o golpe. Tirar sangue. Aí. Será que eu posso ter um minuto pra chorar pelo meu amigo? A Regala vai aniquilar a minha tribo pra destronar o Recaro. Os Sinites tem Beta e Gaia. Não é hora de sentar e chorar por quem se foi. Kotalo tem razão. Devemos lutar. Tá certo. E a gente faz o quê, hein? Encara todos os rebeldes juntos? Sem mencionar os Sinites. O que que a gente pode fazer? Avançar contra a base deles? Mais ou menos isso. Zor. Zor. Depois que perdemos contato, reagrupamos e fomos ao Gêmini. O que houve? A gravação que vimos no foco do Vral acabava quando aquele Zinite e Eric. Os Zinites rastreavam o Hefesto. Quando a Gaia o capturou no Gêmini, viram onde a gente tava. Depois que o Vral tentou detê-los, levaram a Beta e a Gaia. Eu só sobrevivi porque uma Zinite se virou contra os outros pra me salvar. Uma Zinite? Bem, pelo menos não te perdemos também. O que fazemos agora? Nós vamos derrotar os Zinites e trazer Beta e Gaia de volta. Mas antes, vamos deter a regala. Como? Lá no Gêmini, a Beta me deu… algo. Tem uma coisa que eu preciso fazer pra que isso funcione. Poderia dar um fim à matança. Dizem que a regala tá agitando as tropas pra um ataque total no bosque. Eu… tenho que ir lá. Eu sei. Vai. Ajude o Hecaro. E fique de olho no céu. Lute bem como os dez. O resto de vocês? Façam os preparativos necessários, melhorias, suprimentos, o que seja. Em pouco tempo, vamos partir pra cima dos Zinites. Não vemos a hora, Eloy. E quando estiver pronta, vá me encontrar na Saída Leste. Queria conversar a sós com você. Até nos momentos de escuridão, você é a chama que ilumina nosso caminho. Só me diz uma coisa. Eu vou poder arregaçar um monte de Zinites desgraçados? Todos vamos. Ótimo. Antes de mais nada, preciso ir falar com a Zo. Parecia importante. Tá. Vamos lá ver o que que ela quer. Peraí, mano. Eu não vi pra onde ela foi, cagando. Zo. Ah, peraí, 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 peraí. Ah, é três chifres de arante, mano. Eu tinha um só. Tá bom. Não. Cara, eu juro que eu não vi pra onde ela foi, mano. Eu tenho medo de abrir a porta ali e entregar a missão, tá ligado? Peraí. Fale com a Zo. Ah, mano. Eu acho que é ali mesmo, né? Vambora. É muito cara dela, né? O caminho. Vambora. Se os Banuki resistem ao frio, eu também posso. Eu tô aqui, Elan. Nós vinhamos aqui pra cuidar do jardim. Às vezes, eu só precisava de ar. Outras, só ficávamos lá sentados, vendo o amanhecer. Então, quando voltamos do Gêmini, considerei que este fosse o melhor lugar pra ele. Agora ele vai sempre poder ver só Nora e… mais a leste, as Terras Sagradas Nora. Ele teria gostado. Ele falava muito da irmã Vala, que ela colhia as flores douradas favoritas dela pra amarrá-las na lança. A mãe deles dizia que era fútil, mas Vala era teimosa. É, ela parecia ser mesmo. Não foi fácil. Mas consegui achar a flor. Colhi as sementes. Colhi as seguras das, pera-las. Às vezes, se há duas pra compareços da porta de maus, Agulagem Duas En snake lives. Virgem folя-um-um. Pera- descended-um Boa de eixe, mergulagem Duas En에는. A mente vem a vida, tal qual o rio corre. Da morte floresce nova vida. É assim para a terra? É assim para nós. Vou ser mãe, Eloy. Caramba! Eu ia contar para ele quando voltasse do Gêminis. Mano! Mas não. Um dia, vou trazer nosso filho para visitar. Vamos assentar em meio às flores. E ver o amanhecer. Nunca disse para ele. Obrigada por salvar minha vida, claro, mas também por não desistir de mim. Ele sempre soube. Adeus, Val. Eu prometo cuidar dos dois. Nossa, cara. Que... Nossa, velho. Nossa, fiquei mó mal agora, tá ligado? Caramba. Eu vou voltar aqui, quando puder. Mas por enquanto, preciso ir até o terminal de fabricação para instalar a nova conversão na minha lança. E aí vou usá-la num heliodo e preparar uma entrada que vai ser inesquecível para regá-la. Heliodo? O que é heliodo? Heliodo? Conversão para Heliodo. O que é Heliodo? O que é o Gantin? Aretin? Fonkino? Heliodo? No way! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Mano, a gente vai converter um negócio desse? Ah, velho. Eu sabia. Eu sabia. Puta merda. Aí, galera. Vamos ver até o final da missão. Mas, praticamente, a Heliodo está falando que a gente vai voar num negócio desse. Espero que não seja só para missão, né? Nossa, mano. Máquina voadora como transporte. Já pensou? Mano, eu sabia, velho. Nossa. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E estava na cara de todo mundo. Está na capa do jogo isso, mano. Esse bicho. Posso limpar o seu, se quiser. Olha lá. Conversão de Heliodo. Nossa, eu não acredito. Nossa, sério. Eu não acredito. Pronto. Ah, não, cara. Isso... Conversão instalada. Agora preciso achar um Heliodo. Acho que tinha alguns no alto da montanha. Ah, não, cara. Putz, você... Galera, espera aí. Espera aí. Eu tenho que conversar. Eu tenho que ver todas as conversas, tá? Por conta da série. Mas, nossa, agora eu fiquei tremendo. Achei que você estava indo enfrentar uns Tenex. Só queria ver como você está antes. Meu Deus. Não se preocupa comigo. Eu estou só juntando as peças, como todo mundo. Estarei lá quando precisar. Nunca duvidei disso. Ah. Bom. Estou feliz que voltou. Eu também. Esse traje dela é bonito, né? Sei que odeio esperar, mas... Vou pedir que fique aqui mais um pouco. Se não tem outro jeito, não tem. Você está bem. Não perdemos só o Val. A Beta se foi. Quase pirei quando percebi que minha irmã tinha sido levada pelo Durval de volta ao Solar. Vou trazê-la de volta. É o que importa. Entendido. Acha que... A gente vai ficar bem? Não tem quem fique bem depois de perder uma pessoa amada. Mas ela está lidando com isso melhor do que eu lhe daria. E isso nos ajuda a manter a calma. Alguém acabou aceitando a cerveja que trouxe? A Zoe detesta o cheiro dela. Ofereci para a Alva, mas acho que ela não sabe o que significa relaxar. Mas e o Kotalo? Ah, esse sim é um cara que bebe muito bem. Certeza que bebemos meio barril. Batemos um bom papo. Eu acho. Legal. Preciso ir embora. Melhor chegar lá antes que o Kotalo tente enfrentar o exército da regala sozinho. E me faz o favor. Não desaparece de novo. Tá, mano. Pelo amor de Deus. Me dá esse bicho que voa. Nossa, mano. Me dá esse bicho que voa. Caramba, velho. Vamos, 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 vamos. Agora sim, olha aí. Galera, é o seguinte. A atualização do Day One que vai estar chegando para vocês no lançamento do jogo. Nós que estamos fazendo o review, né? Nós recebemos ela antecipadamente para poder corrigir alguns probleminhas. E olha só, corrigiu, galera, aquela questão da renderização. Vocês se lembram que no vídeo anterior a gente saía daqui, ó. Tudo isso aqui estava sem render. Aí, mano. Vocês vão pegar o jogo já lisinho, lisinho de bonito, cara. Fico feliz, mano. Fico feliz pra caramba. Muito bom, muito bom. Aposto que um tintureiro aproveitaria isso. Mano, eu nem sei para onde a gente vai, mano. Espera aí. Eu nem vou chamar a montaria porque aparentemente está perto. Ó, amigão, mas você vai, hein. Me dá uns bagulho aqui, bão. Aí. Você também. Galera, eu não acredito no que está para acontecer aqui, mano. Na moral, sério mesmo. Eu não acredito no que está para acontecer aqui. Quem que nunca sonhou em voar, mano, em Horizon? Pelo jeito, nós vai. Olha lá, ó. Eu estou parecendo criança, mano. Quando vai ganhar presente, tá ligado? Caramba. Eu fico imaginando a hora que vocês veem isso aqui, mano. Mano, mano. Eu consegui. Eu estou voando. Caramba. Caramba, 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 caramba. Galera, eu estou voando. Olha isso, mano. Cara, olha isso. Meu Deus do céu. Eu quero ver a cara de vocês quando vocês verem isso, mano. Ah, meu Deus do céu. Então, agora você deve pegar a bateria de um dos antigos titãs de classe Horus. Mas antes, você precisa emitir um pulso para ativá-los. Já enviei o programa necessário. Para usá-lo, você terá que converter uma das máquinas de comunicação que costuma chamar de pescoção. Há uma no meio do deserto que cairia bem. Beleza. Flecha bruta. Dá para ver o vilarejo todo daqui de cima. Posso dar uma passada lá, depois de lidar com a regala. E aí, galera? Estou voando. Cara, eu não acredito que eles fizeram isso no jogo, galera. Que sensacional. Duas coisas que todo mundo queria, né? Voar em Horizon e montar num... Como é que fala? No... Putz, esqueci o nome, mano. No Tirânico. Agora voar, a gente voa. Ah, não, pessoal. Pera aí, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, não, cara. Eu preciso capturar esse momento. Ah, sabe uma coisa que eu tenho... Uma coisa só que me deixa triste? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa vai vazar, mano. Eu tenho certeza que esse tipo de coisa vai vazar. E aí, vocês não vão ter o mesmo plot que eu, por exemplo, aqui, mano. Que eu não sabia, mano. Eu não imaginava. E olha isso. Ah, não, cara. Isso aqui é um negócio que todos vocês merecem descobrir por conta. Na moral. Nossa, que coisa linda, velho. Pera aí. Nossa, nem estou acreditando. Nossa, eu não estou acreditando, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Nossa, gente. A Illinois está voando. É sério. Eu estou impressionado, cara. Aí, será que a gente vai poder chamar ele, né? A hora que a gente quiser e tal? Nossa, esse aqui vai dar um fotão. Que coisa linda, cara. Não, mas nem vou tirar agora. Nem vou tirar agora. Vamos embora. Aí, tinha um botão ali de parafuso. Nossa, velho. Um parafuso. Achei o pescoção. Preciso subir na cabeça dele. É... Aperte para desacelerar e pairar no local. Ah, olha que legal. Aí, eu posso descer. Pera aí, pera aí. Olha lá, galera. Eu estou descendo. E eu posso subir. Dá para subir? Pera aí, vamos... Pera aí, mano. Pera aí que eu gostei desse negócio aqui. Pera aí. Parafuso. Ai, que lindo. Parafuso. Ah, não, cara. E ali embaixo, galera. Olha ali embaixo. Olha ele ali, ó. Nossa, a gente vai poder chamar isso aqui a hora que quiser, que nem montaria. Eu não acredito. Será que é só ele? A gente pode outro, será, mano? E ele corre? Será? Não, não corre, né? Ele só para. Aí, desce e sobe. Tá bom. Vamos embora. Vamos embora. Montar em pescoção agora é delícia. Fácil. Olha lá, R2 para descer. Mas tem que ser em cima dele, Eloy. Tem que ser em cima dele, em cima dele. Nossa, galera. Que delícia, mano. Não acredito que os caras fizeram isso, mano. Que lindo. Nossa, que barulho alto, velho. Então, Tilda, já convertiu o pescoção. Ótimo, então as baterias já estão à disposição. Pegue uma delas de um dos Horus. Creio que a mais próxima esteja ao noroeste de você. Lançar uma dessas nas máquinas da regala causará um espetáculo. Obrigada pela ajuda. Eu já disse, eu quero ajudar. Tá. É, vamos lá. Para chamar o Eliondo, olha lá, ó. Espera aí. Está aqui, ó. Uou! Ainda bem que eu tenho uma coisa. Ah, não, mano. Ah, não, cara. Vocês viram como ele pega ela? Com a garra? E joga ela para cima? Nossa, sensacional, mano. Olha lá, vamos lá no... Opa, pera aí. Vamos lá no Horus. Espetacular. Espetacular, mano. Deixa eu ver aqui no mapa. A gente vai para cá. Tá, vamos lá. E aí? Conta para mim, mano. Você esperava isso? Mas nem ferrando que eu esperava isso, cara. Isso foi uma surpresa enorme. Enorme. Vamos, lindão. Vamos, 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 vamos. Calma, vamos. Cara, que irado. Ah, não. Não é assim, não. Calma. Para subir é R2, mano. É R2. Não, 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 não. Não, não, não. Estou fazendo certo, mano. Ah, pera aí, pera aí. Ah, pegou velocidade. Entendi, entendi, entendi. Aperto o X. É, mano, é que nem... Não, 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 não. É uma bomba isso aqui? Nossa, galera, eu não acredito, mano. Aí dá para aplanar. Nossa, olha isso, cara. Nossa, que coisa linda, galera. Meu Deus, cara. Esse jogo foi muito além. Eu me lembro que eles tinham isso como ideia no primeiro jogo, né? Mas a tecnologia não aguentava, tal. A renderização dos bagulho. Agora aguenta, mano. Olha que delícia. Nossa, agora vamos nós. Meu Deus. A regala acabou de entrar. O Recaro já já vai para o saco. Agora acabou, cap... Preciso jogar agora. Lá vai. Boa! Isso é... É a Eloy. Ela voa nas asas dos dez. A batalha virou. Pressão, avante! Fim da linha, Recaro. Caia de joelhos e eu te darei a morte que você não teve a coragem de dar a mim. Elas caíram! As máquinas! Elas todas, elas caíram! O quê? Como isso é possível? Regala! Receba! Nossa! Mentira! Quando acabar com você, vou seguir com o extermínio. É o que vamos ver. Duelo definido. Ninguém interfira. Meu Deus, que delícia. Bora! Nossa luta está só começando. Para ativar... Ah, tá. Claro. Receba, mulher. Toma! Ah, então é assim, então. Vai ficar nessa. Cara, a vida dela é longa. Tá, você é boa. Admito. Caramba! Você é muito boa. Não, cara. Troque meu... Seu impulso de bravura. Caramba! Tá pedindo para usar outro? Não, cara. Não, cara. Esse aqui que eu estou usando. Porque tem outro que é mais zica ainda. Não, só tenho esse, mano. Quais são suas últimas palavras? Entra de novo! Aí! Aí! Tá bom, então é assim que vai ser. Oh, mano, eu posso trocar, né cara, o que eu estou fazendo, mano? Posso pegar um bang aqui de fogo, que brabo, ó. Caraca, velho, eu vou ter que ficar atirando flecha nela mesmo? Vou te vencer e mostrar a todos que você não passa de uma marionete do que há já. Melequinha, tu gosta de uma melequinha? Isso aqui eu acho que não meleca ninguém. Melecou, 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 melecou. Ah, tá, mano, então o seu negócio é isso aí mesmo. É fogo, velho. Mas aí, cara, não tem nenhum lugar que eu consiga subir? Eu não consigo sair daqui? É, não deixa, mano. Pô, que droga. Não, não é possível, cara, tem que ir pra algum lugar. Tô tentando olhar aqui, mas não tem nada. Não tem nenhuma bomba, nada ali, mano. Não tem nada. Re'. Mano, vamo- É aqui que vai terminar É, é sim Então vem, mano Vem cá pro foguinho, mulher Que droga, mano Toma Isso aqui pode travar você, né? Não, não pode O negócio é só fogo mesmo, né, mulher? Vou esperar para enfrentar uma lenda Você não faz ninguém Você não faz ninguém Nossa, cara Tomei Nossa, a mulher está toda energizada, mano Fica quieta Nossa Colhe tudo que puder. Quebra a defesa, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, quebra, um, dois, quebra. Os Nora foram rios de sal, mas deviam derramar rios de sangue. Você não sabe o que você está falando? Toma. Que gostoso, velho. E aí? Corre. Não dá mole. Abraço. Aqui estou eu de novo, de joelhos perante puxa-sacos e covardes. Vá em frente. Acabe comigo. Cala essa boca, traidora. Foi você que voou nas asas dos dez. Você a desafiou pelos nossos ritos. Você decide o destino dela. Eu poupi ela uma vez. Isso apenas piorou tudo. Ela era a minha melhor delegada. Que desperdício. Mas, infelizmente, é perigosa. Mas, talvez, eu precise mesmo disso. Covardes. O que mais vocês teriam a conspirar? Se você vive ou morre. Caramba. Nossa, galera. Fica a nossa escolha. Ixi, mano. E aí? Detonamos. Eu vou pelo lado bom, mano. Tem uma batalha mais feroz chegando, garota. Entra dentro. Vambora. Não estou aqui para te perdoar pelos seus crimes. Mas temos outra batalha adiante. Contra um inimigo mais poderoso do que você possa imaginar. E eu preciso de gente. Um esquadrão. Que faça o que for necessário. Não quero sua misericórdia. Não é isso. Essa batalha que está por vir vai ser pior do que um pesadelo. Uma morte melhor que essa. Sim. Meu sangue é seu. Seus inimigos são meus. Nos encontre na nossa base. Nas montanhas perto de Sonora. Você vai enviar ela sozinha? Sem guarda armado nenhum? Vai com ela. Otá, Luiz Cícero. Eu estarei lá. Você tem minha palavra. Eu espero que sim. Chefe, tem uma coisa que vocês dois precisam ver. Na sala do trono. Beleza. Um moço, irmão. Ele se rendeu aos guardas na entrada do bosque. Afirma que tem uma mensagem urgente para a forasteira que derrotou o regala. Então, fale. É somente para ela. De uma parte interessada. Oxi. Ah, o Silence. Quer ver? Vou precisar de privacidade. Mano, a voz desse cara, velho. Parece um motorzão. Vejo você lá na base. Da hora que eu tava. Você salvou a tribo. Deixe-me ajudá-la na sua missão. Não. Livre da regala. Você tem a chance de construir o futuro que sonhou. Comece sua tarefa. Então, ao menos, deixe que eu te dê isso. Armadura para a batalha que virá. Que ela te proteja. Opa. Armadura é sempre bem-vinda, meu amigo. Deixa eu vir. Olha lá. Sabia. Ah, é um prazer te ver também, Silence. Parabéns pela sua vitória. Salvou os Tenecfi por um tempo. Infelizmente, você também condenou o planeta inteiro. Não. Um exército Tenecfi não vai vencer os Inits. Ah, Eloy. Não aprendeu nada sobre o inimigo que enfrentamos? Mais que você, sempre escondido em algum buraco. Minha ideia é melhor do que qualquer outra que você teve. Continue. Não, aqui não. Vamos fazer do meu jeito. Cara a cara. Com a arma que foi projetada por você. E por que eu aceitaria isso? Porque sou só a única opção pra vencer os Inits. E pegar a cópia do Apolo que tá na nave deles. Vá até... Minha base. Montanhas a oeste de Sonora. Hora de se render ao inevitável Silence. E seguir a pessoa que realmente sabe o que tá fazendo. Não demore. Que ultimato, mano. Que da hora. Gostei. Voou nas hadas dos 10. Que dano. Que demais. Consegui. O Silence aceitou. Pode ir pra minha base. Impressionante. Estarei lá assim que puder. Agora que dá pra voar, seria bom eu ver o que mais dá pra fazer antes de voltar. Chegamos no nível 30, mano. Adrenalina pura. Foi uma marca merecida, então. Deixa eu ver um lance aqui. Tá. Beleza. Ah, é. O cara deu uma armadura pra nós, mano. Cadê? 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 Qual que é? Essa daqui. Ó. É bem... É bem parecida, não. É a mesma que essa daqui. Só que deixa eu ver. Equipamento diverso. Um presente. Essa armadura só é usada por aqueles de confiança total. Explosão. Dano corpo a corpo. Dano com vida baixa. Tá, mano. Então isso aqui também é... É focado em batalha. Diferente desse que é focado em caçador. Pô. Legal, mano. Vamos pôr. Deixa eu ver o capacete dele, a cor que é. Parece que o regalo é nosso inimigo em comum. Deixa eu ver o capacetinho. Ah, olha aí, ó. Eu prefiro os atributos dessa, só que a cor da outra, né? Vambora. Mas eu vou, cara. Eu vou manter essa belezinha aqui porque eu gostei, cara. Sério. Gostei desse traje aqui. Menos é mais, tá ligado? Então, peraí. Configurações. Vem. Ok. Tá. Mano, isso é sensacional. Basicamente, a gente pode agora ir pra qualquer lugar, cara. Qualquer lugar, mano. Qualquer lugar que não alcançava, saca? Agora eu posso ir. Mas, peraí. Onde que é a missão? Singularidade. Deve ser na... Na base, né? É, na base. Com certeza. Vambora. O Silence vai na base, mano. E vai encontrar com a Tilda. Ah, meu Deus. Isso vai ser legal pra caramba, velho. Isso vai ser legal pra caramba. Ok. Deixa eu só ver um lance aqui, pessoal. Ah, mudaram aqui algumas opções. Ok. Sai. Vem. Vem de novo. Só tô fazendo um teste, tá, pessoal? Ok. Ambiente, ambiente, volume de efeito sonoro, armas, armas, máquinas. Tá. Ó, depois da atualização, colocaram uma fitinha. Será que em todos os lugares onde a gente puder usar o gancho vai ter fitinha? Não tinha. Não tinha. Seu amigo sabichão de foco. Olha, Silêncio. Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos. Nossa. Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos pra base dos zinites. Tem razão. Eu te devo. Uma lança na goela por ter me enganado de novo no centro de testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança assim. Não. No momento, preciso de você. Então essa é sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Entendido? Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela já está a caminho. Obrigada. Bem na hora. Chega aí, Tio. Na verdade, não sei exatamente como entrar na base. Mas ela sabe. Caraca. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Então foi isso que você inventou. Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto e a potência. Como teremos certeza? Quero uma demonstração. Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ah, não. Você antes. Caraca, velho. Isso vai ser engraçado. Isso vai ser bem engraçado, cara. Contar o que ela sabe sobre a base dos inits. Cara, é as mesmas coisas que a gente tem aqui, né? Tem alguma coisa nova? Acho que não. O que é isso aqui? Não. O louco, Eloy. Peraí, peraí, peraí. Puts, mano. Eu achava que nenhum Nora jamais aceitaria um. Mas ele aceitou. Mesmo confuso com tanta coisa, ele se recusou a sair do meu lado. Que dó, velho. Que dó. Que dó. Nossa, que dó mesmo. Deixa eu ver. Bom, então é isso, né? Agora a gente vai pra lá. Bom, pessoal. Então é isso. Hoje é um episódio bem pequenininho, tá? Eu tenho algumas coisas aqui pra fazer. Então eu gravei um pedacinho bem pequenininho. Não iria deixar vocês sem capítulo hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mas o próximo eu prometo pra vocês. O próximo já vai ser aí de umas duas horas e meia. Três horas pra vocês poderem acompanhar melhor, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Obrigado.